Oferecimento Canicos Moda Nerd É claro que não é justo, mas isso é uma coisa que nós vamos ter que aprender com o tempo, nós vamos ter que criar coragem, entende? É tomar uma inspiração profunda e sair do nosso conforto, dessa coisa morna em que vivemos, em que preferimos que, sei lá, um sindicato ou um grupo negocie em nome de todos nós. Nós, como se fôssemos inválidos, incapazes de fazer nossos próprios negócios, acertar nossas próprias coisas, e não somos incapazes, tanto que fazemos isso em todas as outras áreas. As mesmas pessoas, quando vão fazer um filme, tratam seus contratos, seus cachês, quando vão fazer um comercial, qualquer coisa, quando vão fazer uma peça em teatro, qualquer coisa, as pessoas tratam individualmente seus negócios. Mas quando elas vêm para a dublagem, elas precisam de papai e mamãe cuidando dos negócios para elas, para que elas não tenham que se indispor. E aí fica nisso, tudo nivelado por baixo, assim ninguém se indispõe com ninguém. Enfim, nós um dia vamos aprender, eu sempre torço a cada geração que surge, eu torço que será aquela que vai mudar essa ordem das coisas. Lamentavelmente até agora não apareceu nenhuma geração que mudasse. Todas as gerações que vêm absorvem tudo das anteriores e parece que são, de repente elas ficam tão velhas e tão antigas quanto todas as anteriores. Até agora não apareceu. Mas eu tenho fé, eu tenho fé que um dia isso muda, um dia isso melhora, um dia isso cria força, potência, e cada indivíduo se sinta com valor suficiente para brigar por si mesmo, para fazer a sua parte na sua vida, não deixar nas mãos dos outros, porque enquanto está nas mãos dos outros, fica assim. Luiz Carlos de Moraes vale a mesma coisa que o menino recém saído da Dubrasil ou da Unidube. Não, não é justo. Música Música Música